Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais E é Master 3, é isso sim, mano T4 tá aqui comigo na rampa Olha a fumaça, bomba foi deixada aqui Vencemos Também suri dois o menino aí Tô ponta aqui Tudo lá, tudo lá, tudo lá Fogo no buraco, vencemos 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 Igual a mais dinheiro Olha a fumaça Fogo no buraco Vai lá, vai lá, vou bangar a minha aqui Cuidado com a bang Eu tenho um ar Fire no hall Pode entrar, viado, entra rápido, bomba aí, que eu tô chegando Dê um braço Bomba foi plantada em A-side Smoke and grenade Ah, tem três pratas Granada de fumaça, fogo no buraco Flash bomb E aí 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 Goste morreu Fogo no buraco! Granada de fumaça! Caramba! Bomba plantada no bombear! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Acosta! Foi, foi! Subiu, subiu! Saiu o galpão! Subiu! Subiu o chapuã! Já está tendo o ponto! Uhum! A missão foi um sucesso! O quanto para subir o duplet no começo? É... Nunca pensei que seria tão fácil! R$30,00! R$30,00! Acho que é R$30,00! Ah! Descreve a tabela aí, cara! E olha aí! O bot vai te mandar para a tabela! R$30,00, R$30,00! É, então fez certo! R$30,00 do... Não sei se que o bot vai te mandar para a tabela! O bot vai te mandar para a tabela! Granada de fumaça! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Mas aqui tipo assim Depende do platina que você tiver, tá ligado? Você fala, ah, eu tô platina 4 Platina 5 Eu já te faço um desconto Ela estaria velho Mais um Dando bomb e 60 vivos 60 vivos, dando bomb Tá acima do peso Tá maluco, cara Fumaça lançada Cuidado com seus olhos Headshot Inimigo não mira Fogo no buraco Granada Segura essa granada Bom, vem É parar Pra caralho, pô É o que? Tá trabalhando Tô no baixo Olha Costa, costa, costa parar Isso que é foda Isso que é foda aí, ó Vencemos É só IB, porra Então, porra Vem B, caralho Vamos B, então Vamos B, então Vamos B, então Vamos B nesse pulo Vai, 5 gols, vai Fogo no buraco Ativaram a bomba na B Livre, leve e solto Vai dar lá Vai puxar a frente Vamos B Vamos B Quatro, quatro, quatro Mau ar, hein Costa, 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 costa Já sei por cento Ruxo, costa, costa, costa Ó, tô certo, tô certo Qual é essa banca aí, time? Cai, dois, três Três, três, três 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 All right D4K o EDM Sei lá Valeu, Maikinho, pelo 5 reais Isso nem sequer é uma missão Olha a fumaça É o EDM mesmo? Fumaça Por que tá arrumando essa planta? Bombear Base alfa É o nick de todos, traque Granada Tá dentro da base, cara Você tá dentro da base, meu amigão Cadê o GK pra salvar? Deu erro nele, mano Salvar o quê, mano? É, assim, com a dano da dor do menor com menos Imagina que o GK aqui, cara Tem um fundó aqui É, certo, zicou, menor O EDM tá com o último fechado, ó Eu nem vi o cara, então, mano Esse bagulho que eu falo de um 4x4, cara Aí tem gente que fala pra mim que não tem diferença nenhuma Um 4x4, 75 Joga com o meu 75 com o 5MS aqui Me dá um 4x4 na mão pra ver Ah, vou botar um Ah, vou botar um Pessoal deus, mas da onde o nego tá morrendo, Cristo? É o GK, gente Esse cara tava onde, cara? Ah, tava o seu O que matou ele da base, tava o seu A missão foi um sucesso births natürlich bairro Orante teraken Quando é? Quando é? Quando é, quando é? Quando é? Vozes aproveitável Quando é que é? Quando é? Quando é? Quando é? E Mike? Foi B, foi B, foi B Foi B, foi B Volta GK Ah, vai tá roof Volta GK A missão foi um sucesso Não vai vocês aí, fô é um dono igual merda é segurando o meu bom ele tá de boa pô ele tá de mara alemão ah mano, como você tem que conecta ah esse moleque é muito ruim cara, esses morros bom meu beta líquido tem um base dele, dois bases, dois bases granada de fumaça, fogo no buraco granada bombe posta na B 5x4 mano, que isso 5x4 acho que, acho que, acho que não é deslouro ação foi um sucesso ação foi um sucesso não sei o 4 bomba avistada granada de fumaça frente e base 2x4 base 2x2 base 2x2 base positivo e operante caralho cuidado com a bang bomba plantada no bom tá vendo a grande vai pra cima dela e aí fogo no buraco não conseguiu esquivar agora é sem fazer essa dúvida se bem que essa aposta não era pra ser válida não mas suave mesmo nem o banco me deu tanto prejuízo com todo respeitinho pronto Flávio, me atualiza aí quanto que tá agora lá o jogo dele tava 5x2 cê disse né ah confere aí pra mim agora fláda lá pãozinho win lá na live dele mas apesar que o goken caiu cara é que esse time aqui não ia dar pra ganhar não cara se eles tivessem assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí